Bom, chegando ao final, eu queria, mais uma vez, agradecer a Jandira, ao Chico D'Ângelo, à Alice Portugal, que foram também presidentas e presidentes desta comissão, que eu imputo de grande relevância. Começo com uma emoção, ao início da minha fala, porque nós estamos vivendo um triste momento da história do país. Deputado Luiz Lima, por mais que nós queiramos que haja entre nós uma fraternidade, que haja entre nós um reconhecimento, pura e simplesmente, do ser humano, mas não foram nem as mulheres, não foram nem os negros, posso dizer, nem os brancos, que criaram uma concepção do melhor e do pior, do feio e do bonito. Isto nós temos desde Gênesis, a Apocalipse, divisões das quais nós precisamos, na nossa trajetória, culturalmente falando, e eu estou falando no campo da cultura, porque a cultura é revolucionária, e a cultura, ela tem o seu símbolo de libertação, e é por isso que tudo é cultura, a deputada Jandira já expressou isso, mas existem outras culturas das quais se diluem entre o bem e o mal, o bom e o ruim, o pobre e o rico. Então, não podemos deixar de reconhecer que somos uma humanidade plural. Hoje, no Brasil, falamos português, mas nós sabemos que, culturalmente, os negros que aqui chegaram não falavam português, nós fomos colonizados. E os indígenas, eles foram também colonizados. Nós achamos que o português descobriu o Brasil, mas como você descobre uma terra que já tem pessoas, no caso, os indígenas? Então, a cultura, ela é, ela faz o resgate histórico das manifestações culturais, das identidades culturais, da sua forma de se organizar, estar dentro da cultura, da sua forma de expressar, de projetar a sua imagem, tudo isso é cultura. Então, não é uma maldade quando nós falamos que existe uma divisão de classe. Ela é real, ela é concreta. Não adianta nós falarmos de que todos somos iguais. Não, não são iguais homens e mulheres, como não são iguais negros e brancos e indígenas. Nós somos de etnias diferentes. Agora, o que nós queremos tratar é de uma cultura de igualdade. Aí, sim, nós vamos respeitar essas diferenças e, dentro dessas diferenças existentes, nós vamos poder trabalhar uma cultura inclusiva. Nós não vamos trabalhar uma cultura assassina que possa implantar no consciente das pessoas um armamento geral, a ponto de achar que, se as professoras estivessem com uma arma na mão, talvez não tivesse acontecido isso. Imagine uma professora dando aula com uma arma na cintura e, de repente, aparece alguém com uma outra arma, ou ela vai sacar da arma e vai morrer, porque vai aparecer alguém com muito mais arma sofisticada do que ela, ou, então, vai acontecer o que nós vimos ontem acontecer. E isso é uma cultura que está introjetando na mente humana brasileira e pelo mundo. Essas guerras, essas guerras que nós assistimos, elas são provenientes de quê? Elas são exatamente dessa cultura, dessa cultura que é racista, é de uma cultura de ódio, é uma cultura que é separativista, entende? Aí você tem um que é superior ao outro e vai sufocar aquele que você acha que é inferior a você. Tudo isso está introjetado na cultura. Porque, quando nós tratamos, por exemplo, dos museus, nós estamos no Brasil há décadas, décadas querendo construir o museu da história do Brasil. Mas, como esse museu da história do Brasil conta a colonização e a escravidão a que se colocou o povo negro preparado, qualificado, trazido das Áfricas, você encontra maior resistência em fazer uma discussão de cultura sobre museologia tratando do resgate dessa história, história, porque nós queremos esconder essa história. E ela não é, não é possível. Como é que você vai se dar conta do seu papel enquanto cidadão, enquanto parlamentar, de que existem essas culturas diferentes e que dentro dessas culturas diferentes existe uma que oprime a outra, outra, ou que não deixa a outra realmente projetar a sua imagem. Então, a cultura é uma coisa rica. E a gente pode discutir, eu tenho certeza que essa comissão será uma comissão fantástica e extraordinária, principalmente nesse momento em que os instrumentos da cultura estão sendo tirados, que os profissionais de cultura, que não são apenas os profissionais de cultura, que não são apenas os profissionais do cinema, da televisão ou do teatro, nós temos uma base popular de profissionais totalmente desconhecidos e que estão nessa cadeia de produção de cultura no país. Então, é preciso resgatar isso, é preciso que nós aqui possamos compreender isso. E essa, realmente, essa daqui não vai ser, e eu tenho certeza que não, até por conta de que todos que aqui chegaram têm uma compreensão de que é preciso investir na cultura, mais do que fazer o debate ideológico de impedir de que as coisas venham à tona, pelo contrário, nós queremos dar divulgação àquilo que nós já prometemos, produzimos e que está no anonimato, e evitar de que outras culturas que têm entrado no nosso país, que não é nossa, que não tem absolutamente ver com nossa forma de organização, não tem nada a ver com o projeto de vida nosso. Imagine, nós vamos para a escola, eu sou bisavó, então, meus bisnetos estão na escola. Eu fico imaginando o que aconteceu ontem, eu fico imaginando, imagine isso, acontecendo na escola onde estão estudando meus bisnetos. Meus bisnetos estão estudando em uma escola que eu não tive. Então, isso foi avanços, foram acúmulos, foi uma cultura. E eles têm uma compreensão da vida diferente da que eu tive quando eu era menina. Eu passei por um processo de aculturação muito forte, mas hoje as crianças têm acesso aos livros. Então, como nós estamos aqui dizendo, a nossa campanha é mais livros e menos armas. E tantas outras atitudes que nós estamos vendo nesse país. Portanto, essa comissão, ela tem um papel de ter junto uma produção coletiva, vai ser realmente uma produção coletiva. Nós vamos buscar em cada um dos parlamentares de todos os partidos, toda a contribuição que se possa dar para o desenvolvimento dessa comissão, para que ela não seja as comissões que nós estamos cansados de ver, que não funcionam, porque você pega um tema, levanta aquele tema e você vai até o final, e o presidente ou a presidenta de comissão sai numa frustração tremenda, e eu não quero, pela primeira vez, sair frustrada dessa comissão. Eu quero interagir o máximo com todos vocês, para que a gente possa discutir também a cultura da música, da plástica, aqui já foi dito também do teatro, do museu, do circo, do hip-hop, das culturas religiosas, porque é preciso, nós temos uma qualidade enorme, criada por diferentes religiões na área da cultura, e isso é importante para a gente. Essa comissão, nesse momento em que não se tem dinheiro para a cultura, nesse momento em que os empresários não estão mais investindo na cultura, nós temos um papel de buscar investidores para a cultura. É isso que a gente chama de ter uma cultura sadia e de um compromisso sadio. E isso não passa, deputado, por nenhum partido. Isso passa pela responsabilidade, pela cultura humana, está em nossas mãos, tornarmos esta, realmente, esta comissão, numa comissão, não é uma comissão exemplar, é aquela que possa estar mais próximo do ser humano, dos seus sentimentos, das suas manifestações, dos seus desejos, da sua alegria e da sua felicidade. Vamos desarmar um pouco esse espírito terrível que está parando sobre nós. Não queremos mais ver essas cenas. Nós já estamos naturalizando nessas cenas. E nós começamos o ano, no finalzinho do ano, tivemos muita tragédia, já começamos com tragédias, e ontem, para mim, foi um basta, que a gente precisa dar e precisa pensar. Não adianta eu pensar no Brasil, no seu desenvolvimento econômico, se eu não pensar, pura e simplesmente, numa coisa, nas relações humanas, porque isso faz parte da convivência, da diferença, e faz parte, pura e simplesmente, da cultura que existe em todas as nações. Por isso, eu quero agradecer de coração, a contribuição foi valiosa. O samba, eu esqueci um pedaço dele, mas eu sou evangélica, eu sou uma evangélica que ouça as coisas, entende, entendo as coisas, para eu poder entender o meu diferente. Então, é preciso que a gente saiba. Gostei demais que você lembrou este samba, como tantos outros sambas que existem por aí, que falam profundamente da história do Brasil. Hoje, nós estamos começando a resgatar as escolas de sambas com mais liberdade de falar da história do Brasil. Eu já fiz muitas provas baseadas no samba das escolas de samba, que resgatavam o histórico do Brasil com toda a realidade. Lá ninguém vai botar a mão para dizer que não teve escravidão, que o negro não morreu, que não botou o negro no tronco, nada disso. Ele tem a cultura, tem toda a liberdade e conta a história do Brasil. Então, o que nós estamos vendo hoje nessas escolas de samba, no que diz respeito aos seus enredos, é contando um pouco de Brasil. Então, foram várias escolas, nós temos várias histórias contadas por ele, desde a formação das favelas até chegar ao asfalto, à alta burguesia. Os quatro bailes da história do Rio é um dos maiores samba que todo mundo deveria ouvir, porque ele fala exatamente quando começa aqui essa falsa liberdade e que a burguesia se reúne suntuosamente, e nós sabemos o que ela estava te apropondo para todo o Brasil. É a mesma coisa que se eu me ouvir, eu sento com a minha Bíblia, aqui te falo de guerra, de vitória, de tragédia, falo de tudo. Não é isso? Por isso é que a gente está aqui, porque estamos nos resgatando do aculturamento que nos espera se nós não reagirmos. Obrigada, gente. Muito obrigada. O Bené, só cantar um pedacinho aqui do samba da mangueira.